Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta segunda-feira do Repórter NBR. Qualificar startups para atrair investidores é um dos objetivos do programa Inovativa Brasil, uma parceria do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços com o SEBRAE. Um evento em São Paulo reúne esses empreendedores para cursos de capacitação e compartilhamento de ideias e tecnologias de negócio. Ao todo, 126 participantes tiveram a oportunidade de apresentar seus projetos a investidores no primeiro ciclo de aceleração do Inovativa Brasil. As startups são pequenas empresas, geralmente de tecnologia, que estão iniciando sua operação no mercado e que ainda passam pela fase de pesquisas. Tivemos um envolvimento enorme de um número significativo de investidores prontos para, para aqueles melhores casos, buscar parcerias de negócio, buscar investir. O projeto do Bernardo, de Porto Alegre, foi um dos finalistas. Ele desenvolveu um equipamento para a horta orgânica dentro de casa. Nós desenvolvemos eletrodomésticos que criam hortas dentro de casas e apartamentos. O programa Inovativa Brasil começou em 2013 e já está na sexta edição. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e o SEBRAE. Hoje, as grandes empresas começam a olhar para as startups, não mais como concorrentes ou quem alguém chega para ameaçar o seu negócio. O que as grandes empresas estão fazendo é exatamente se juntar a esse movimento, a serem parceiras dessas pequenas empresas, para exatamente agregar um serviço diferenciado ao seu negócio e inserir essas pequenas empresas na cadeia de valor dos grandes negócios. Os finalistas participam de cursos de graça de empreendedorismo de alto nível com especialistas. O número de inscritos vem crescendo a cada ano. O apoio do SEBRAE facilita o envolvimento dos empreendedores no projeto. Além das mentorias e das ações de capacitação à distância, essas empresas contam também com toda a estrutura de suporte do SEBRAE, de capacitação presencial e de apoio às empresas participantes. As empresas em estágio inicial selecionadas que terminarem todo o ciclo da Inovativa Brasil recebem um certificado e um selo digital Startup Acelerada, que pode ser usado na divulgação da empresa. Elas também poderão ter benefícios em outros programas públicos e privados de fomento a startups. A partir de 2018 e 2019 o programa continua crescendo, serão mais de 600 startups por ano que vão entrar no nosso ciclo de aceleração e dessas 250 que a gente fará a conexão com o mercado. A gente acredita no programa e a gente sabe que tem feito a diferença para essas startups captarem investimento. Para você ter uma ideia, nós tivemos, das startups que participaram do programa até 2016, elas captaram mais de 40 milhões de reais de investimentos para os seus negócios. Cai o índice de acidentes que envolve a mal utilização da rede elétrica no Brasil. Durante a 11ª Semana Nacional da Segurança, que está sendo realizada aqui em Brasília, foi lançada a campanha do uso consciente da energia elétrica. Toda economia de um país depende de energia elétrica, a indústria para movimentar as máquinas, a agricultura para dinamizar a colheita e os serviços para iluminar bares e restaurantes. Para além do setor econômico, um país só pode ser considerado desenvolvido se o alcance de energia elétrica chegar a toda a população. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, a cobertura alcança 99,8% dos domicílios, o que equivale a 206 milhões de brasileiros. O Brasil quase universalizou a energia elétrica, mas problemas ainda são realidade no país. No ano passado, ocorreram 773 acidentes com a rede, que levaram a 126 mortes. Esses números são muito semelhantes aos de 2015, mas eles foram ainda piores no passado, quando as empresas de distribuição de energia elétrica ainda não realizavam campanhas de conscientização no Brasil. Entre 2001 e 2006, quando o público não era informado, em média ocorreram 997 acidentes e 341 mortes por ano. Já entre o fim de 2006, quando ocorreu a primeira campanha nacional e 2016, foram em média 836 acidentes com 297 mortes por ano. A Nel vê com preocupação, né? Toda vez que tem uma morte, qualquer uma que seja, por causa de acidente com energia elétrica. Eu acho que as campanhas têm sido feitas, têm sido bastante abrangente, mas demora bastante toda vez que uma campanha tem que atingir um público muito grande. A redução dos acidentes só vai ocorrer depois que a sociedade tenha as informações e esteja consciente dos riscos que envolvem manusear inadequadamente energia elétrica. Entre os 14 tipos mais comuns de acidentes com energia elétrica, 5 lideram a lista. Eles ocorrem em maior intensidade na construção civil, nas ligações clandestinas, na instalação de antenas, na poda de árvores e com pipas. É por isso que a campanha deste ano, que aborda o uso consciente da energia elétrica, além de alertar para os riscos, reforça pontos como a racionalidade no consumo. Quando a pessoa não paga a conta de luz, ela gasta de forma irracional, ela desperdicia a energia elétrica. Então, a primeira vertente é fazer com que as pessoas tenham um consumo compatível com o seu orçamento doméstico. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho